Tudo bem? Meu nome é Leandro e eu vou dar uma aula aqui de mineralogia sobre o assunto da aula de hoje é cristalografia, tá bom? Bom pessoal, então vamos comentar rapidinho aqui o conteúdo sobre a nossa aula de hoje de cristalografia, né? Eu vou começar introduzindo e definindo para vocês o que é cristalografia e qual é a importância do estudo da cristalografia para a nossa vida, né? E como técnicos em metalurgia ou tecnólogos em processos metalúrgicos, por que a gente utiliza os conhecimentos de cristalografia, tá? Qual que são os resultados desse conhecimento, tá? Depois eu vou falar um pouco da diferença entre o termo cristalino e o termo cristal, tá? A gente vai ver que tem uma certa diferença ali entre usar um termo e outro, tá? Depois a gente vai ver como que acontece a cristalização dos nossos cristais, no caso, né? Que é o que a gente vai estudar aqui e depois a gente vai falar um pouco da estrutura interna dos cristais Como que os cristais são compostos por átomos, vocês vão ver, aliás, a gente já aprendeu isso na aula passada, né? E mais pra frente a gente vai ver que esses átomos, eles são organizados de uma maneira E aí eu vou mostrar aqui as maneiras possíveis de organização desses átomos, tá? E aí depois eu vou falar um pouquinho das evidências dessa estrutura regular Que os átomos possuem pra formar os cristais, tá? E aí por último, finalizando a aula já, eu vou falar um pouco das propriedades que os cristais possuem E da cristalografia por meio de raiz X Que no fim das contas é a nossa maior aplicação na vida prática de um técnico em metalurgia De um tecnólogo em processos metalúrgicos, enfim, de quem trabalha com metalurgia Acaba vivendo, tendo contato com a cristalografia por meio de raiz X Intenso durante o curso da vida profissional Especialmente se for trabalhar com coisas mais direcionadas a minérios, tá? Então quem trabalhar mais com metalurgia extrativa vai ter a cristalografia por meio de raiz X Como uma ferramenta importante pra vida profissional, tá? Então vamos adicionar conceitos aqui que talvez vocês ainda não tenham tido durante a vida acadêmica de vocês, tá? A primeira aqui, vamos dar uma lida aqui no que eu coloquei no slide, né? Os minerais, com poucas exceções, possuem arranjo interno ordenado característico do estado sólido, tá? Então vocês vão aprender que os sólidos, especialmente os minerais, os átomos estão dispostos de uma maneira regular Que conota esse arranjo ordenado, tá? Em longas distâncias, então eu tenho uma organização dos átomos em uma certa distância de vários, de diversos átomos, né? Que dá, acaba sendo um tamanho pequeno, mas a distância em quantidade de átomos é bastante grande, né? Quando as condições são favoráveis, podem ser limitados por superfícies planas, lisas E assumem formas geométricas regulares, conhecidas como cristais Então quando a solidificação, a formação do meu mineral ali, ela é favorável Eu consigo observar essa ordem interna, que é da distância de uma quantidade grande de átomos Eu consigo observar essa forma interna na forma externa Então eventualmente, quando eu olho um cristal bem desenvolvido Ele tem uma ordem tridimensional bastante grande em distâncias gigantescas A ponto de eu conseguir observar isso a olho nu, tá? Mas não necessariamente para um cristal ter ordem interna Para um sólido cristalino, ele ter ordem interna Não necessariamente significa que eu preciso observar isso a olho nu Então eventualmente eu posso usar um microscópio e observar que há Esse mineral é composto por diversos cristais E a gente vai explicar ali como que eu vou usar os termos corretamente Para denotar que é um cristal que tem ordem interna Mas eu não consigo observar isso na ordem externa Mas é uma questão de terminologia mesmo, tá? Um cristal é definido como um sólido homogêneo Possuindo ordem interna tridimensional Que sob condições favoráveis pode se manifestar externamente Por superfícies limitantes, planas e lisas, tá? Foi o que eu havia dito anteriormente Então o cristal, por ser um sólido homogêneo e com ordem tridimensional Dependendo das condições que ele for produzido, né? Que ele for solidificado Eu consigo observar isso com formas externas Bem superfícies planas e lisas Que vocês vão ver mais tarde ali Eu vou mostrar algumas dessas superfícies, tá? E o estudo desses sólidos que possuem forma interna Ordem interna tridimensional É chamado de cristalografia, tá? Hoje a cristalografia não é mais só um ramo da mineralogia Ele é também um instrumento que é utilizado em vários campos Aqui eu listei alguns exemplos, tá? A química, a física, a metalurgia e a cerâmica Então é fundamental pra gente Nós metalúrgicos que nós entendamos conceitos básicos de metalurgia De cristalografia Que vão ser aplicados na metalurgia, tá bom? Então essa é mais a parte introdutória aqui E a gente vai adiante falando dos termos um pouquinho Bom, então vou falar um pouco da diferença do termo cristalino e o termo cristal Então o termo cristalino é utilizado pra indicar posse de um arranjo ordenado de átomos na estrutura Ao passo que o termo cristal será utilizado no sentido tradicional da forma geométrica Por superfícies planas e lisas O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer assim Que quando um sólido tem arranjo tridimensional Mas eu não consigo enxergar esse arranjo tridimensional a olho nu Eu chamo esse sólido de um sólido cristalino Agora, quando que eu uso a palavra cristal? A palavra cristal eu uso quando eu consigo enxergar aqui os cristais Quando eu consigo enxergar os cristais bem desenvolvidos Isso aqui é um cristal Isso aqui é um cristal Agora, esses todos aqui são sólidos cristalinos Então o que acontece? O sólido cristalino ele diz o que? Ele diz, ele fala sobre a ordem interna Então, ter um sólido cristalino não necessariamente significa Que eu vou observar um cristal bonitinho com faces bem definidas Mas significa que tem ordem externa, interna, tridimensional Já um cristal, no caso, eu tenho que observar a ordem externa normalmente A não ser que eu use o seu sentido mais amplo com modificadores Indicando a perfeição do desenvolvimento Então eu só posso dizer, chamar uma rocha que não tem Como por exemplo essa aqui Eu não consigo enxergar os cristais bem desenvolvidos dela Então eu falo que isso aqui é um cristal informe ou anédrico Então o cristal informe ou anédrico é um cristal que não possui faces bem desenvolvidas Esse cristal aqui tem estrutura interna tridimensional Tem ordem interna tridimensional Entretanto, ele não possui faces bem desenvolvidas Esse cristal aqui que eu consigo ver uma face dele Algumas faces e o resto aqui não consigo definir Então esse é um cristal subdiomórfico ou subédrico Então são cristais com faces imperfeitamente desenvolvidas Então nesse caso aqui a gente tem um cristal subdiomórfico E um cristal idiomórfico ou euédrico Ele possui superfícies bem formadas Então aqui a gente tem todas as superfícies Com exceção evidentemente da superfície onde ele está fixado Todas elas são bem formadas E aí eu tenho um cristal euédrico ou idiomórfico Então isso é uma questão de terminologia São só termos para serem utilizados Para explicar o que eu estou enxergando É importante que vocês consigam descrever o que vocês enxergam E aqui eu estou mostrando as palavras As quais vocês podem utilizar para descrever Aquilo que vocês enxergam Tá bom? Aí ainda nessa questão de terminologia Entre cristalino e cristal As substâncias cristalinas que existem com granulações tão finas Que a natureza cristalina somente pode ser determinada com a ajuda do microscópio Essas substâncias são chamadas de microcristalinas Então aqui eu tenho umas figuras de substâncias microcristalinas Quando eu olho no microscópio eu consigo ver aqui O cristal dessa de zircão Outro cristal de zircão aqui Aqui eu já vejo um cristal Mais outro cristal de zircão Então esses aqui são substâncias microcristalinas Eu consigo Elas têm arranjo cristalino Só que eu só consigo observar esse arranjo cristalino Utilizando o microscópio Onde eu tenho aqui 468 vezes de aumento Aqui 513 Então esses são Nesses casos a gente tem substâncias microcristalinas Quando nenhum microscópio consegue identificar Mas eu consigo ver esse arranjo cristalino Via difração de raio-x Mais tarde a gente vai ver Vou explicar essa parte da difração de raio-x Então nesse caso a gente tem substâncias criptocristalinas Grande parte das substâncias vão entrar nesse caso aí Então nem toda substância A gente mesmo utilizando o microscópio Vai conseguir observar a cristalinidade delas A gente só vai conseguir observar isso Através do uso de difrações de raio-x Então outros agregados que estão divididos tão finamente Que os indivíduos não podem ser identificados com o microscópio Dando no entanto o padrão de difrações de raio-x São denominadas substâncias criptocristalinas Que é o que eu havia dito Então quando nenhum microscópio Não mostra a cristalinidade de um mineral Eu tenho que ir para a difração de raio-x E aí eu vejo que esse material tem ordem interna tridimensional Ou seja, é um material cristalino Eu digo que ele tem uma substância criptocristalina Agora uma substância com falta de qualquer estrutura interna ordenada São chamadas de amorfas Então os vidros vulcânicos, por exemplo Eles são substâncias amorfas Eu não consigo, aquilo ali só ficou tão rápido Que acabou não formando cristais E aí eu tive como resultado uma substância sem ordem tridimensional Então essa substância sem ordem tridimensional Ela é chamada de substância amorfa E quando essas substâncias ocorrem naturalmente na natureza Porque a gente ainda se utiliza A gente faz esse processo artificialmente Nossos vidros que a gente usa no cotidiano São substâncias amorfas Mas quando elas se formam naturalmente A gente chama elas de mineraloides Então esses são os termos utilizados Para diferenças entre cristalino e cristal E como que eu posso utilizar esses termos De uma maneira mais técnica Então é importante que vocês conheçam isso No mínimo para escrever relatórios E porque na hora de fazer um relatório Se espera que vocês utilizem a linguagem técnica Ao invés de explicações mais informais Então embora durante o dia a dia Passe ser utilizada uma outra terminologia Na hora de escrever é importante que vocês conheçam O vocabulário que um técnico em metalurgia Um tecnólogo em processos metalúrgicos deve utilizar Então vamos....